Mr. Brasil 2018, aqui no Rio de Janeiro, Arena 3 do Parque Olímpico, dias 20, 21 e 22 de julho. Brasil Fisiculturismo é o nosso site. R$ 60 mil em dinheiro na premiação, fora suplementos diversos, roupas, vidas, propel e medalha pra todo mundo. Mr. Brasil 2018, com sucesso total, eu espero vocês lá. Abre aqui ó, vou abrir mais um pouquinho. Abre aqui ó, vamos lá, vamos lá. Come on, vamos lá. Vamos lá. Boa! 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 1-3-3, trago com 1-9-1, por favor. 1-3-3, trago com 1-9-1, por favor. 1-3, 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 trago com 1-9-1, por favor. Em segundo lugar, levando cheque de 2 mil reais, é o atleta número 180, Paulo Roberto de Souza. 1-3, trago com 1-9-1, por favor. 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 Música Música Música